Esquece, come novinha Quem te pegou? O DJ AG, que tá me atravessando Novinha, vai Senta na pique e prende, vai Senta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando Pai novinha, parecendo com a xereca Pai novinha, parecendo com a xereca Senta com a xereca, senta com a xereca Trava a buceta na minha caceta Senta, senta, senta Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta, a ponta da pica Trava a buceta na ponta da pica Trava a buceta, travamos, travamos Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma na buceta Levanta a mão Quem gosta de buceta Enfia no bucetão, enfia no bucetão Enfia no bucetão, vou comer pererequinha E eu vou comer novinha, hoje eu vou comer novinha E vai lá lá pô, vou comer pererequinha Enfia no bucetão, vou comer novinha Enfia no bucetão É o DJ G, mano O DJ Júnior é o WG E aí DJ Júnior em BRC Só pra elas, daquele jeito que elas gostam Aí DJ Grafino Jogou com Minovar